Queria voltar à questão da carta que o Brasil está a preparar de resposta às exigências ambientais da União Europeia. Vai discutir detalhes com os seus homólogos na reunião dos oito países da região amazónica e quais seriam os pontos centrais para o Brasil nessa carta? Veja, primeiro que nós não aceitamos a carta adicional da União Europeia. É impossível você imaginar que entre parceiros históricos como nós, alguém faça uma carta com ameaça. Nós não temos problema, nós fizemos uma carta-resposta e achamos que a União Europeia vai concordar tranquilamente com a nossa resposta. Eu acho que a carta adicional da União Europeia foi possivelmente alguém querendo achar que fazendo pressão a gente ia ceder. Não, a gente não vai ceder porque primeiro é o seguinte, eu vou repetir. Pouca gente no mundo, pouca gente no mundo pode falar de questão, sabe, de energia limpa, de preservação do que nós. Pouca gente. Nós temos um compromisso que não depende de acordo interpartido. Nós temos um compromisso histórico de campanha, assumido por mim na COP25, de que nós vamos até 2030, sabe, acabar com o desmatamento na Amazônia. Esse é um compromisso do governo brasileiro. Nós não precisamos da União Europeia, não precisamos da China, dos Estados Unidos. É um compromisso nosso. Agora, eles têm a obrigação de cumprir com o compromisso de fazer a doação de 100 bilhões de reais para que os países possam, no mundo inteiro, se autocuidarem, a se preservar, para que a gente evite a destruição de algumas ilhas, sabe, no Atlântico e no Pacífico. É isso. E nós queremos cuidar da nossa floresta porque nós gostamos de nós. Nós gostamos do nosso povo que mora na Amazônia. Nós queremos que os indígenas sejam bem tratados, nós queremos que os ribeirinhos sejam bem tratados, nós queremos que as pessoas que vivem, sabe, de trabalho na Amazônia e na floresta sejam bem tratados. Por isso é que nós assumimos esse compromisso. E quem quiser contribuir com o fundo amazônico será bem-vindo e esse dinheiro será bem utilizado para que a gente possa fazer mais do que aquilo que a gente pode fazer sozinho. E aí Legenda Adriana Zanotto